TIGU 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 Índio come jota Índio come Índio come jota Nossa Oi, meu amor TIGU 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 Sentimei a cow Sentimei a cow Sentimei Sentimei a cow Come on Barbie, let's go party I'm a party I'm a party I'm a party Sentimei Sentimei TIGU 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 Mnew Ma The Me On Earth I had never been O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 I'm sorry? No, go ahead. 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 Eu sou gay, eu sou a lesbian, eu sou a bisexual, eu sou a bisexual, eu sou a queer, eu sou a bisexual, eu sou a Kevin Levroni. Eu sou a lesbian, 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 eu sou a